Contudo, partindo das coisas sensíveis, o nosso intelecto é levado ao conhecimento divino de modo a conhecer que Deus é e ao conhecimento de outras realidades que possam ser atribuídas ao primeiro princípio. Há, portanto, alguns atributos inteligíveis de Deus acessíveis à razão humana. Deus existe? Existe algum sinal na natureza que prove que Deus exista? Será que Deus, ao criar o mundo, deixou algum rastro para que pudéssemos perceber sua existência? O problema de Deus sempre existiu desde que o mundo é mundo. Ao contrário daquilo que alguns afirmam, ele não é coisa de pessoa sem inteligência, mas ele surge no interior de cada ser humano que sempre busca a causa de todas as coisas. Por que isso aconteceu? Quem fez aquilo? Por que fulano adoeceu? Olá, eu sou o Paulo Rafael e no Superleituras de hoje tentaremos responder essas perguntas sobre a existência de Deus. E para isso, vamos utilizar as famosas 5 vias de Santo Tomás de Aquino para provar a existência de Deus, algo que já foi solicitado por muitos inscritos. Ao final do vídeo, coloque nos comentários qual dessas vias você mais achou convincente. Para responder a essas perguntas tão antigas e atuais, Santo Tomás de Aquino propõe 5 vias para provar a existência de Deus. Ele reuniu diversos argumentos de filósofos anteriores como Platão, Aristóteles, Agostinho, Avicena, Maimonides, Anselmo, Poécio e Plotino. As 4 primeiras vias são consideradas cosmológicas, que partem do cosmos, e a última é chamada teleológica, porque parte da finalidade. 1. A primeira e mais manifesta é a precedente do movimento. Para esta prova pelo movimento, Santo Tomás de Aquino parte de uma realidade evidente e perceptível pelos sentidos. Tudo o que é movido, é movido por outro. Movimento para Santo Tomás é o que conhecemos por mudança. Essa passagem de um estado para o outro é explicado por Tomás com as categorias aristotélicas de potência e ato. As qualidades ou perfeições já existentes são chamadas de ato. As qualidades ou perfeições que podem vir a existir são chamadas de potência. Exemplo. Uma madeira tem a potência de ficar quente com o fogo. O fogo é quente em ato e a madeira que é fria tem a potência de ficar quente. O problema é, nada pode estar em potência e ato ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, ou ser movido e movente ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. É o chamado princípio da não contradição aplicada à noção de ato e potência. Se algo se move, é porque é movido por outro e esse por outro. Ora, não se pode proceder até o infinito porque não haveria um primeiro motor e, por consequência, nenhum outro, pois o segundo motor não se move sem o primeiro. Assim sendo, é necessário chegar ao primeiro motor de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Essa prova ficou conhecida como o motor imóvel, inspirada em Aristóteles. A segunda via procede da natureza da causa eficiente. Aqui é utilizada as famosas quatro causas de Aristóteles, mas que já estão presentes no pensamento de Platão. Para entender melhor, vamos usar o exemplo de uma escultura. Uma escultura tem quatro causas. Tem a causa material, que é, por exemplo, o bloco de mármore, que pode receber alguma forma. Tem a causa formal, que é o modo de organizar a matéria, dando a ela uma forma que não possuía antes. O escultor pega o bloco de mármore e imprime nele a forma de estátua, ou uma essência de estátua. Essa essência ou ideia de estátua estava na mente da causa eficiente, isto é, do escultor. Ele poderia ter feito uma pia, um lavatório com o mármore, mas fez a escultura. É a essência da escultura que determina o modo de organizar a matéria. Então, a causa eficiente fica fácil. É o próprio escultor, aquele que fabrica. A causa final é o propósito pelo qual foi feita, a razão de ser. O escultor fez a estátua para representar o filósofo Platão. Seguindo esses conceitos, existe uma certa ordem no mundo. Nada que existe pode ser causa de si mesmo, pois seria anterior a si mesmo, o que é impossível. Também é impossível uma causa eficiente proceder ao infinito. Por exemplo, você foi causado pelos seus pais, seus pais pelos seus avós, assim por diante. Se retirar uma só causa, um estátua-avô, por exemplo, não só você, mas seus pais, seus avós e seus bisavós não seriam causados. Aí vem o raciocínio. Quem causou o primeiro não poderia ser causado, porque um efeito depende de sua causa. Se for retirada uma causa dentre todas as diversas cadeias de causalidade, não haveria um efeito. E esse efeito que poderia ser causa de outro efeito não haveria. Ou seja, é necessário haver uma causa eficiente primeira, que vai causando a segunda, terceira e assim por diante. Porque senão, não haveria nenhum efeito, o que é falso. Essa causa eficiente é chamada de Deus. Terceiro. A terceira via procedente do possível e do necessário. O que é o ser possível e o ser necessário? Vemos que coisas podem existir ou não existir, podendo ser geradas de outras e em seguida corrompidas. Por exemplo, o seu bicho de estimação poderia não existir. Se ele existe, um dia morre. Agora, se todos os seres fossem assim, podendo ou não existir, e dependentes de outro para começar a existir, nada existiria. Porque o que antes não era, pode até vir a existir e também pode deixar de existir. Esses seres são chamados contingentes, que dependem de outros para existir. Sabendo que, do nada, nada vem, algo só pode existir a partir de algo que já existia. Porque, do menos, não é possível surgir o mais. Ninguém dá algo que não tem. Exemplo. Você só existe porque seu pai e sua mãe lhe colocaram na existência que eles já possuíam. Mas eles são dependentes de outro para começar a existir. Se começarmos a regredir, chegaremos a um ponto que algo já existia e que tudo depende dele para existir. Esse seria o ser necessário. Aquele que não tem fora de si a sua necessidade, mas é causa da necessidade dos outros. Existir é chamado Deus. A quarta via procede dos graus em que se encontram nas coisas. Há, nas diversas coisas, uma gradação de maior ou menor qualidade. Existe algo belo e algo belíssimo. Algo bom e algo boníssimo. Existe, então, algo que está mais próximo do máximo grau de perfeição e outro mais distante. Nesse sentido, há um ser que é maximamente ser, ou seja, é soma máxima de toda bondade, beleza e verdade e que é causa de tudo isso nos outros seres. Assim como o fogo é maximamente quente, é causa do quente, há um ser que é causa do ser, da bondade e de qualquer perfeição que é chamado de Deus. Aqui o argumento se utiliza da noção de analogia. Algo só é belo porque participa de algum grau da beleza em si. Antes de avançar pela quinta via, lembre-se de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E se quiser saber mais sobre filosofia e como ela é importante para ter uma vida verdadeiramente humana, clique no primeiro link da descrição ou dos comentários. Quinto A quinta procede do governo das coisas. Vemos que os seres seguem uma ordem na direção de uma finalidade determinada sem ter consciência disso. Onde a ordem é preciso existir um princípio ou causa dessa ordem? Um ordenador. Exemplo A folha da árvore auxilia na fotossíntese, mas sem saber disso, ela tem uma razão de ser e cumpre essa função. Sendo que a folha da árvore sem inteligência não pode realizar o seu fim sem algum ente inteligente que colocou essa razão de ser da folha. Assim como a seta não vai ao alvo sem o arqueiro, as coisas não atingem o seu fim por acaso. Santo Tomás retoma das quatro causas e utiliza agora a causa final. Não existe causa final sem causa eficiente. Se algo segue uma programação inteligente, só pode ter sido gerada por um ser inteligente. As coisas naturais ordenadas se ordenam para um fim por uma inteligência e esse é chamado de Deus. Essas cinco vias são ainda hoje muito discutidas e procuram de alguma forma mostrar a razoabilidade de perceber a existência de Deus. Crer em Deus é algo que supõe a fé. Que segundo Santo Tomás é um assentimento do intelecto àquilo que se crê. E isso é um modo de conhecer dado por graça de Deus. Agora, corre nos comentários e escreva o que você achou mais interessante. Mantenha o respeito nos comentários. Clique aqui para colocar a filosofia na prática. Acesse as nossas redes sociais para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve.